No sertão de Mato Grosso Um beirante repicou Um repique diferente Que a mata balançou Na hora da ave maria A boiada estourou Encheu a estrada de poeira E o gato não passou Com o toque do berranque O cavalo relinchou Com o estouro da boiada O boiadeiro gritou O pião ficou tremendo Quando o barulho escutou Bateu o joelho em terra Pediu pra nosso senhor Oh meu Jesus poderoso Oh nosso pai verdadeiro Peço que me dê coragem Pra falar com o boiadeiro Foi atendido na hora Falei com o companheiro Ele respondeu amigo E eu sou o Chico Mineiro Posso fale direito Chico Mineiro não existe mais O senhor deve estar enganado Há muitos anos atrás No sertão de Ourofino Em uma festa do divino Ele morreu baleado É verdade meu amigo Nesta festa do divino Distante dos meus filhinhos Foi tão triste a minha sorte Um homem sem coração Me matou lá no sertão Fiquei devendo uma promessa Em Aparecida do Norte Vou cumprir sua promessa Sua alma vou salvar Oh senhora aparecida Vim aqui te visitar Salvei o Chico Mineiro Mas quero recomendar O toque de Silvia Errante Nunca mais Quero escutar Eu sou o Chico Mineiro Mas quero receber Música E assim foi G乾mail